E aí, gente, tudo bem? A receita de hoje é um fundi com vários acompanhamentos pra você curtir esse friozinho. Então, como eu falei pra vocês, a gente vai usar vários acompanhamentos, vamos usar a criatividade, olha só que legal. Vai ter pernil em cubos, filé mignon em cubos e também camarão. Gente, vai combinar muito e fica muito bom. Então, eu vou começar fazendo o nosso creme de queijos. E o primeiro passo pra essa receita é, aqui na panela, eu vou colocar um dente de alho. A gente tá acostumado a usar o alho picadinho da Swift, mas pra essa receita precisa ser um dente de alho, tá bom? Porque a gente vai retirar esse alho depois. E aí, eu vou colocar o vinho. Esse vinho é o branco seco. E agora, eu vou ligar a panela aqui em fogo médio e vou deixar esse vinho dar uma leve fervida. Assim que ele ferver e reduzir levemente, a gente vai pro próximo passo. Enquanto o vinho está aqui fervendo e reduzindo, eu vou fazer o próximo passo, que é misturar os queijos. Aqui, eu tô usando o emmental e o gruyère. Você pode usar o queijo que você mais preferir, mas esses dois são os mais tradicionais no fundi. E aí, nesses queijos, eu vou misturar amido de milho, que vai deixar tudo mais uniforme e cremoso. Agora, é só você ir misturando assim, ó. Pronto, o vinho já começou a reduzir e a ferver. Então, agora, eu vou retirar esse alho. Gente, ele vai deixar, ele vai saborizar esse fundi, que vai ficar muito bom. Vou colocar aqui. E agora sim, a gente vai começar a acrescentar o queijo aos poucos e vamos misturando pra ele ir derretendo. Gente, olha isso. Os queijos já derreteram e olha que fundi. Vai ficar assim, bem queijudo, tá vendo? Olha que delícia. E agora, pra finalizar, você prova. Se você achar que tiver faltando sal, você acerta. Mas esses queijos já contêm um pouco de sal. Então, pra dar mais um sabor especial, eu vou rolar um pouquinho de noz moscada aqui por cima. E aí, tá pronto o nosso fundi, o nosso creme de queijos. E agora, eu vou iniciar o preparo das proteínas aqui numa chapa. Se você não tiver essa chapa aqui, tudo bem, você pode fazer numa frigideira mesmo. Mas essa chapa, né, a gente vai fazer igual nos restaurantes. Então, ela já tá quente. E agora, eu vou pincelar um pouquinho de azeite aqui por cima. Agora, ela já tá bem quente. Eu vou colocar primeiro o camarão. Gente, ele já vem limpinho, pronto pra você preparar. Vou preparar também o filé mignon em cubos, gente. Muito prático, né? Já tá cortadinho. Só colocar aqui. E também, os cubos de pernil. Gente, vocês não tem noção de como esse cubo de pernil vai ficar gostoso. E agora, a gente vai temperar cada uma das proteínas separadamente. Porque cada uma delas tem um tempero especial. Olha só. Essa daqui é o tempero para suínos. É feito com especiarias próprias pra essa carne. Vou usar também no filé mignon o tempero para bovinos. E tem também, gente, sim, o tempero pra pescados. É muita praticidade, né? Olha só. Agora, eu vou dar uma viradinha aqui neles, pro tempero pegar em todos. E como a gente tá fazendo três proteínas diferentes, elas têm tempo de preparo diferente também. O camarão é mais rapidinho. Leva cerca de mais ou menos 5 a 10 minutos. Ou quando você vê que ele já tá douradinho dos dois lados também, é porque ele já tá pronto. Vamos misturar aqui também o filé mignon. O filé mignon, gente, eu gosto dele, mas ao ponto, né? Então, eu vou tirar ele um pouquinho antes. Também, cerca de mais ou menos 10 minutos. Já tô aqui também virando o pernil. Essa carne aqui tem um tempo de preparo um pouquinho mais longo só, cerca de 15 a 20 minutos. E eu gosto muito dessa carne, gente, desse pernil, porque ela é uma opção bem econômica. Agora que já tá tudo pronto, eu vou retirar daqui pra colocar nos potinhos e servir. E, gente, você pode usar a sua criatividade aqui e usar o que você mais gostar. Pode usar frango também em cubos. Tem brócolis também que combina super bem. Olha isso, gente, como já tá lindo. Só falta mais uma coisa, né? Que é servir o nosso fundi de queijos aqui na panelinha. Então, eu vou despejar ele aqui. Olha isso, que delícia. Meu Deus! Tá muito cremoso. Chegou a melhor hora, gente, de provar. Eu vou no pernil primeiro, mas antes de eu provar, já deixa o seu like nesse vídeo, porque eu acho que esse fundi merece, né? Olha isso aqui. Deixa eu pegar bem de baixo. Olha. Hum! Ficou muito bom isso. Gente, o pernil com esse queijo ficou muito bom. Foi ótimo sair do óbvio, né? E provar um sabor diferente, assim, que é o pernil. Sério, provem com o pernil que fica muito bom. Agora eu vou no filé mignon. Também carne com queijo, gente. Não tem erro, né? Nossa, esse filé mignon tava muito macio, gente. Agora vamos no camarão, né? Eu vou provar tudo aqui. Chegou a hora do pãozinho, gente. Esse pão aqui, eu preparei ele na airfryer. Então, se você quiser também aprender mais receitas de airfryer, a gente tem uma série aqui no canal. É só clicar aqui no card que você vai direto, tá bom? Então, vamos tacar esse pãozinho aqui no queijo, porque... Olha isso! Muito bom! Então é isso, gente. Eu vou ficando por aqui, porque eu tenho uma missão pra fazer aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E até a próxima terça. Tchau!